Seja mais uma vez bem-vindo ao Negócios Estrangeiros. Hoje focamos-nos em Macau e queria perguntar-lhe, Sr. Secretário de Estado, até que ponto é que esta nova vaga de imigração também escolhe Macau? Escolhe, não há dúvida nenhuma. Claro que há algumas áreas tradicionais. A presença portuguesa em Macau, a nível humano, a área jurídica é a preventora mais relevante, mas nestes últimos anos evidentemente houve uma diversificação muito grande e hoje encontramos em Macau jovens com formações muito diversas. Para além dos juristas, encontramos engenheiros, encontramos arquitetos, encontramos quadros de administração que efetivamente procuram também ali oportunidades. Alguns conseguem-nas, eu diria que tem havido efetivamente um manancial significativo de oportunidades. Agora, quando nós falamos de imigração, eu procuro ter sempre um cuidado muito grande, que é transmitir às pessoas que há oportunidades, mas o passo da imigração tem necessidade de consagurança. A pessoa, quando vai, deve ter a certeza de que vai fazer algo. O partir à aventura para uma terra distante pode ser muito arriscado. E, portanto, tenham muitas cautelas sempre, em qualquer país, mesmo num espaço tão amigo, tão aberto como é Macau. Agora, tem havido efetivamente uma presença crescente de portugueses, de jovens portugueses. É muito interessante em Macau nós irmos a um restaurante e verificarmos, encontrarmos grupos de jovens, como encontramos australianos, norte-americanos. Hoje encontramos muitos jovens portugueses vindos de Portugal recentemente, que interagem muitas vezes com macaienses, com chineses, de uma forma muito interessante, obviamente desenvolvendo ali atividades que eu acho que são enriquecedoras para eles, até porque isso permite depois penetrar em algumas áreas da China, efetivamente, não apenas Macau, Hong Kong, toda a província de Cantão, todo o delta do Rio das Perlas, que aqui foi referido, e que tem efetivamente uma importância crescente. Quando vão para Macau, portugueses, neste caso, que vão para Macau, devem ter algumas cautelas, como disse. Pergunto-lhe, mais no sentido prático, deve ir-se para Macau ganhando que tipo de salário? O que é que se deve ter em conta? Quanto é que custa arrendar uma casa? Qual será um bom salário para que uma pessoa viva, no fundo, de forma confortável? Vai de pessoa para pessoa. É só aquilo para complementar aquilo que muito bem dito, Sr. Secretário de Estado. De facto, há uma lei especial que permite que os portugueses, quando chegam cá em Macau, não tenham dificuldades em termos de residência. Isto permite que, a partir desses que tenham um contrato de trabalho, imediatamente se processam as formalidades para ele poder viver à vontade. Isto não é igual para com as outras. Ou seja, há outras pessoas que não podem estar lá em Macau a trabalhar se não tiverem uma autorização prévia de poder residir lá para trabalhar. Isto se aplica a qualquer tipo de nacionalidades, com exceção de Portugal. Este é um tratamento favorável, benéfico, e significa um carinho com que a República da China, nomeadamente Macau, tem que pagar com Portugal. E é por isso que, cada vez mais, há jovens que estão lá em Macau. O Sr. Sá disse muito bem, não podem vir de mochila, é preciso preparar de alguma forma, não obstante que as formais serem mais simples e mais convenientes. Devo dizer que, por exemplo, na semana passada já veio uma fornada de médicos especialistas de Portugal, a Macau, para dar formação aos nossos médicos de Macau. Isto é extremamente útil, porque, de facto, não obstante os 13 anos da RIM tem, Macau continua a necessitar muito do apoio de Portugal em termos de recursos humanos especializados. Era essa a minha próxima pergunta, em que áreas é que os portugueses lá fazem falta, no fundo? Ainda para mais tendo em conta esta diversificação da economia, que agora é à aposta. É, nós precisamos muito do apoio das autoridades portuguesas, no sentido de passar mais informação aqui em Portugal sobre as necessidades de Macau em diversas áreas. Para começar, na área da saúde, nós temos um hospital público, que é de matriz portuguesa, que precisa de dar continuidade, porque nós não temos uma universidade médica, ou seja, não existe formação local de médicos. E todos os médicos que nós temos, ou são formados do interior do continente, ou então são do estrangeiro. Ainda recentemente, quadros locais de Macau foram formados na Inglaterra e vieram de volta a Macau. Nós gostaríamos de ver mais portugueses da área especializada, da área médica, juristas, engenheiros, arquitetos, que esforcem no sentido. Vale a pena vir a Macau, porque, de facto, pode-se criar uma outra vida mais confortável. Para dar um exemplo, todos os residentes de Macau têm direito a um cheque anual de 800 euros de borla. Isto demonstra a liquidez com que Macau está. Os trabalhadores da função pública têm aumentos anuais de 5 a 6%. Não obstante haver algum aumento do custo de vida, mas, em todo caso, bem gerido em termos financeiros, pode-se constituir família. Nós gostaríamos muito, e eu, na qualidade de conselheiro das comunidades portuguesas, tenho a grande responsabilidade, juntamente com a doutora Rita e os meus colegas em Macau, de dar o apoio, todo o que for possível, para todos os jovens que venham a Macau, que queiram e estejam interessados em fazer lá a sua vida. Queremos pessoas que se casem em Macau e tenham filhos. Nós gostaríamos que a comunidade portuguesa seja maior. Neste momento, em Macau, temos comunidades fortes. Por exemplo, a comunidade filipina, a comunidade tailandesa, a comunidade americana, que, a pouco a pouco, vai ultrapassando a comunidade portuguesa residente em Macau. Eu, a meu ver, acho que há algum déficit de informação aqui em Portugal sobre aquilo que se passa em Macau. E os meios de comunicação social de Portugal, acho que poderiam dar um grande apoio, no sentido de divulgar mais aquilo que se faz em Macau e aquilo que, de facto, as oportunidades existem. Macau, em termos de receitas, como sabe, depois do desenvolvimento da RAYM, aumentaram cinco vezes mais que Las Vegas. Temos seis concessionários do jogo e as atividades econômicas, quer indiretamente ligadas ou indiretamente ligadas ao jogo, têm estado a prosperar. Precisamos mais do apoio de Portugal, porque, de facto, não só a língua portuguesa, a língua oficial, como também os cinco principais códigos, o Código Civil, o Código de Processo Civil, o Código Penal, o Código de Processo Penal, o Código Comercial e o Código de Processamento Administrativo, são todos de matriz e idênticos àquilo que estão cá em Macau. Portanto, os advogados que estão cá em Macau, que estão na ordem dos advogados, imediatamente têm a sua ligação a Macau e podem exercer a sua atividade debaixo da sua mera inscrição e está tudo feito. Portanto, isto só para ver que, de facto, tanto na administração pública como no setor privado, há grandes oportunidades. Mas isto é preciso que, de facto, o governo de Portugal dê essa informação. As pessoas que estão cá em Portugal que façam. Nós, do nosso lado, de facto, faremos todo o nosso possível para que, de facto, nós possamos aumentar em termos de números a nossa comunidade de Macau. Tudo isto torna fácil a adaptação, quer de um português que vai emigrar, quer também a entrada de uma empresa no país. Estas semelhanças no regime jurídico, por exemplo, estas semelhanças de culturas? Sim, sim, claro que sim. No entanto, eu não quero deixar também de alertar para as cautelas que o Sr. Secretário de Estado há pouco referiu. A pessoa não deve vir tão à sorte como algumas pessoas aparecem lá e dizem agora chego, já cheguei e quero um emprego. Deve preparar-se bem, fazer os contatos prévios e depois contar naturalmente com os apoios necessários das entidades locais, algumas das quais foram agora referidas. E quanto a empresas, é fácil ver que, mesmo querendo entrar na China, é bom ter um pé em Macau, porque há ali uma estrutura montada com agentes especializados em todas as áreas. Na própria administração pública, hoje, ainda, muitos altos dirigentes falam português. Portanto, nos serviços públicos encontramos técnicos superiores, especialistas em várias áreas, que podem dialogar em português com qualquer potencial investidor ou alguém que procure entrar no mercado chinês ou investir em Macau. Portanto, todos estes apoios existem. Além do mais, o governo de Macau também apoia estudos sobre Macau, sobre investimentos, sobre como entrar na China. Eu trouxe aqui algumas publicações, eu queria aproveitar, porque elas são muito pouco divulgadas em Portugal, mas seria muito interessante que fossem mais conhecidas cá. Fizemos aqui um trabalho sobre Macau e as relações económicas entre a China e os países de língua portuguesa. Está feito um levantamento das relações da China com os países lusófonos, através de Macau, portanto, o papel de Macau neste contexto. Fizemos há pouco tempo um outro trabalho, na sequência deste, sobre potencialidades turísticas e estratégias promocionais na China e nos países lusófonos, portanto, também mostrando o papel de Macau neste contexto. Portanto, é um trabalho, é o primeiro trabalho, o único que existe, em que forma integrada se mostra o que é o intercâmbio da China com o mundo lusófono na área do turismo. Fazemos estudos também sobre o desenvolvimento da China. Portanto, falou-se aqui do Delta do Rio das Pérolas, que é indiscutivelmente a zona maior de desenvolvimento económico em todo o mundo. Macau está ali, portanto, é uma porta de entrada, ou é uma janela de oportunidades, se quisermos. Está feito um outro estudo aqui, chamado Tendência de Integração Económica no Sul da China, Desafios e Oportunidades. Portanto, qualquer investidor, se quiser, pode ter acesso a estas publicações para se preparar melhor. Relações com o Brasil são intensíssimas. Nós procuramos estudar e divulgar muito no Brasil sobre a China. Está aqui um sobre as relações do Brasil-China e o desafio do século XXI. É resultado de um seminário que nós organizámos. Vamos ter outro em breve, agora em setembro, é o quarto seminário que fazemos, é intitulado Macau no intercâmbio, sino ou luso-brasileiro. Vai ser feito em quatro cidades, em Lisboa, no Rio de Janeiro, em Macau e em Xangai. Portanto, tem uma dimensão realmente já impressionante. Depois aparecem aqui livros em chinês, em português, alguns também de natureza histórica. Procuramos explicar também aos brasileiros como é que foram as primeiras relações da China com o Brasil. E há pouco tempo em Portugal foi publicado aqui um excelente livro chamado Hora do Dragão, sobre a crítica externa chinesa, do Luís Cunha, que trabalhou em Macau, um jornalista que agora está no Ministério dos Nossos Estrangeiros. E foi já uma nova modalidade. Portanto, para além de produzirmos edições próprias, associámonos agora a algumas editoras portuguesas para tornar mais fácil a divulgação de outros trabalhos. São os manuais para quem quer investir, não é? Sim, portanto, há muito livro publicado. Não é preciso lançar essa aventura, não é que há material suficiente. Não se pode dizer que há falta de informação, porque há, de facto, muita informação. Há muito material. E se quiserem ir aos nossos sites, portanto, eu só trouxe as publicações do Instituto Internacional de Macau, mas as várias instituições de Macau têm trabalhos produzidos de grande interesse. Se forem aos nossos sites, podem encontrar lá a lista dos livros e depois fazer os contatos necessários, prepararem-se bem, porque vale a pena. E vale a pena olhar para aquele mundo. É impressionante o desenvolvimento que está a acontecer ali, ao contrário da Europa. Portanto, cresce, tudo cresce, tudo se envolve. As pessoas falam muito no amanhã. As pessoas acreditam que vale a pena investir, vale a pena estar, vale a pena construir alguma coisa. E há uma sensação de que há um futuro. E isto é muito importante, mesmo para a Europa, porque acho que os jovens, se passarem algum tempo naquela área geográfica, se forem visitar ou se forem lá para estar algum tempo, voltam muito mais enriquecidos para darem agora o empurrão necessário para que a Europa volte a ser aquilo que todos desejávamos e desejamos ainda que seja. Muito bem. Palavras muito animadoras, deixe-me que lhe diga. E realmente palavras que todos nós gostamos de ouvir. Pergunto-lhe a esta altura, as empresas portuguesas que querem investir em Macau, que querem investir na China, que querem depois expandir-se, que tipo de empresas é que falamos? O que é que é preciso? Antes de responder a sua questão, gostaria de dizer quais as facilidades que o governo da RIEM dá, portanto, às empresas portuguesas que querem investir em Macau ou no interior da China. Basta, portanto, entrar em Macau e procurar pelo Instituto de Promoção de Investimento e Comércio, que nós normalmente designamos por IPIM, dão a esses empresários uma instalação por seis meses para eles poderem, portanto, constituir a sua empresa. Se, porventura, até lá não conseguir encontrar um escritório, nós também poderemos, portanto, repensar o assunto e alegrar mais um bocadinho de tempo para ele poder, portanto, instalar 100% da sua empresa em Macau. E depois, damos também a oportunidade para ele procurar os parceiros econômicos que querem, por exemplo, depende da área de investimento, a área de negócio que ele vai montar. Uma vez que agora Macau está a apostar pela diversificação do mercado, nós não gostaríamos que todos os empresários que vão a Macau só estejam ligados ao jogo, porque queremos também dar oportunidade às pequenas e médias empresas. Exatamente, é nesse sentido que ele fazia a pergunta. Temos, portanto, o Estado a desenvolver a indústria criativa, o turismo, a restauração, etc. e também a importação e exportação para dar apoio, portanto, aos empresários exportarem os seus produtos de Portugal para a China ou até, portanto, da China para Portugal. Nós temos um outro sistema que é muito bom, que é o CEPA, que é o Close Agreement Partnership Agreement, que o Governo Central da República da China assinou com Macau, uma vez que Macau, quando tinha uma região administrativa com autonomia administrativa e financeira. E é por isso que todos os produtos finais que sejam feitos em Macau entram no mercado da China pagando zero taxa alfandegária. Nós já temos um exemplo muito grande do Vasco Pereira Coutinho, que tem a fábrica de torfação de café. Agora temos também um empresário de Macau e de Portugal juntos fazer a importação do café de Timor Leste, que também entram no mercado da China sem pagar taxa. E também esse acordo permite aos advogados, às empresas que queiram montar feiras e exposições, que também é uma área que o Governo reemta a apostar, portanto, a organização de mais exposições, de feiras, turismo, todos os... e damos facilidades para os empresários portugueses que puderem montar o seu stand para expor os seus produtos e facilitamos, disponibilizamos intérpretes tradutores para facilitar, portanto, o diálogo. Portanto, damos todas as condições, desde que os portugueses queiram optar por Macau para entrar no mercado da China. muitos sucessos foram feitos e que eu não trouxe aqui a estatística, mas cada vez que eu cruzo com os jovens empresários que cruzaram, que reuniram pela primeira vez comigo, muitas vezes, Rita, já estou a fazer alguma coisa, vou ter muitos sucessos. Isso é que nós gostamos de ouvir. E eles juntam também com os empresários jovens de Macau, jovens berlíngues, fazendo parceria. Portanto, há muita coisa que Portugal pode se envolver, nomeadamente produtos do controle ambiental, a China está a apostar forte, como é que se deve controlar, portanto, o meio ambiente, a nova tecnologia de Portugal. Pouco ano, passei por aqui, o meu irmão disse-me uma coisa muito importante. Daqui a não sei quanto tempo, os carros velhos não podem passar aqui através do controle informático. Isto é muito bom, porque isso pode transmitir também essa nova tecnologia para a República Latestina ou também para Macau. Portanto, há muitas oportunidades, mas é preciso ir lá, como o Dr. Cesaro disse, ir lá, portanto, bem preparado, o que é que se pretende fazer e depois montar a sua empresa Macau, ter a sua casa e deixar os filhos continuar a estudar na escola portuguesa que está em Macau. Há oportunidades para que os portugueses tenham sucesso neste mercado. Quero muita paciência, como é que tem época. Muita paciência e muita persistência. Porque não podem pensar que é só chegar, perder os meus contactos e conseguir os resultados. É preciso insistir, é preciso esperar, saber esperar, perceber que há um outro ritmo nos contactos humanos e depois, uma vez conseguidas, de forma sólida, as implantações necessárias no terreno, então, nesta altura, pode-se entrar em velocidade de cruzeiro. Mas nós damos apoio. Este aspecto que o Dr. Anjão refere é muito importante. É preciso não ter excessiva pressa. Às vezes os nossos empresários querem ganhar tudo rapidamente. É preciso ter muita calma. É preciso ganhar a confiança dos parceiros que estão lá, de quem quer, dos potenciais parceiros, potenciais negociantes com quem se vão estabelecer relações. Mas as oportunidades são imensas em todas as áreas. Eu acho que nós ganhamos os nossos empresários da área das tecnologias, das máquinas, dos automóveis, das confeções, dos têxteis, do calçado, tradicionalmente do vinho, do azeite, das porcelanas. Há oportunidades para tudo. A China é um mercado riquíssimo. Quando nós hoje entramos em qualquer cidade, e não vou falar das grandes, de Pequim, de Xangai, qualquer daquelas cidades que são cidades médias à escala da China, de 5 ou 6 milhões ou 7 milhões de pessoas, que para a nossa escala são impressionantes, nós percebemos que há ali uma classe média que compra, que tem hábitos de consumo, que ganhou hábitos de consumo. Portanto, há mercado. A única questão é ter a tal paciência, a tal calma, e aproveitar estes apoios. São apoios únicos. É verdade. Há mercado, há oportunidades. Temos mesmo que terminar, desculpa, dois segundinhos. E eu referir uma coisa importante. A China não improvisa. A China faz as coisas sempre com grande preparação. Eu repito que o ano passado, em setembro, a China pediu-me por organizar aqui em Lisboa um curso sobre Portugal para 24 altos quadros chineses, que foi um sucesso. Portanto, eles prepararam as pessoas para continuarem a desenvolver o intercâmbio com Portugal. O Estado-Estado recebeu-os no Ministério. Um excelente grupo. Muito obrigada pela presença aqui neste Negócios Estrangeiros. Acho que foi um ótimo programa. Muito obrigada a todos pela presença e análise. Olhámos então para Macau, um mercado muito próximo, sobretudo, culturalmente, de Portugal.